E eu sabia tocar quatro músicas, tinha 22 no repertório. Show é show, show não é gravação. Quando você for pro palco, você tem que deixar o estudante em casa e levar o ouvinte. O músico tem que estar perto de outros músicos. A hora que você sobe no palco, você não tem que pensar em nada. Hoje a entrevista é com esse músico incrível, que tá há mais de 15 anos lá no Capital. Se apresenta pra galera que ainda não te conhece, quem é você? Beleza, galera, eu sou Fabiano Carelli, já sou guitarrista profissional nosso, né? Tô velho. Tô profissional há bastante tempo. Tô com 42, desde os 18 eu trabalho profissionalmente com música. Eu não tava nem sendo planejado, você já tava gigando. É, exatamente. Eu queria te perguntar, cara, como que foi esse processo pra você entrar na giga? Como que foi esse processo? Como que chegou até lá? Como foi isso? Então, eu comecei a dar aula na MT, no IGT, né? Na escola que o Vandertaf fundou lá, ele já faleci e tal. Em 2002, final de 2002. E de quando eu entrei na escola, quem me botou lá foi o Mozart Mello, que foi aluno dele há muitos anos. Só o Mozart Mello? É, eu fui aluno dele há muitos anos. Ele me indicou pra ser professor lá e tal. Eu tinha sido aluno em algum momento antes também, bem antes, né? E aí, bom, eu entrei e tal. E depois que eu entrei, o Vandertaf conheceu o meu trabalho. Ele começou a me indicar pra muita coisa. Os primeiros patrocínios. Eu virei endorsement da época da Epifone, da Zoom. Fiz várias Expo Music. Tudo isso antes de chegar no Capital. Em 2005, pintou o antigo empresário do Capital, o próprio Tinho, que eram amigos do Vander. Ligaram pra ele, pedindo uma indicação de um guitarrista pra fazer uma audição. Aí eu vou explicar como aqui no Brasil é bem diferente, né? E, pelo menos comigo, foi bem diferente pro Capital Inicial. E aí eu fui, fiz. E tinham outras pessoas e ficou. Mas aí a audição tava só um dos guitarristas, o Ives, né? Que é o outro guitarrista. O guitarrista principal, o Ives, e o antigo empresário. E eu toquei pra eles no violão e cantei. Eles tinham que cantar um pouquinho, porque faz backing vocal e tal. Foi uma coisa bem... O cara nem me viu tocar na guitarra. Aí, no dia seguinte, me ligaram e falaram, ó, vai ter uma segunda... Vamos dizer assim, o final do Big Brother. Ficou entre eu e um outro carinha. Aí a gente foi pra um show com o Capital já tocando. Ficamos na cidade, assistimos o show da plateia. E depois o resto da banda, inclusive o Dinho, queria conhecer os dois. Aí, pela conversa, no dia seguinte, me ligaram e falaram, ó, é você. Olha que doido isso. Sem ter tocado. E aí, inclusive, arrumam as malas que a gente já viaja hoje pra não ser aonde. Eu entrei no ônibus, viajei com os caras. Uma noite inteira, e eu sabia tocar quatro músicas. Tinha umas 22 no repertório, né? Caramba! É, o meu teste foi esse, acho que, na verdade. Aí, no primeiro mês, eu tive que fazer cola, colar as cifras do amplificador e ficar lendo. E abaixar o volume quando eu tinha dúvida. Não tinha música... Como eu não acompanho mídia, não se TV nem escuto rádio, agora um pouco mais, né? Até pra gente saber o que tá acontecendo. Eu não conhecia as mesmas músicas que estavam gombadas, fomos com a plateia inteira, que eu nunca tinha escutado. E aí, eu fui anotando. Como você não conhece, fica mais difícil pra você decorar ainda, né? E aí, eu fui anotando e fui tocando. Depois de um mês, eu acho que o teste, na verdade, foi esse. Depois de um mês, eu tava conseguindo tocar. O Dinho já falava, vai pra frente, é pra agitar. Mesmo sendo um músico contratado, não tem essa. Eu uso guitarra sem fio. Eles querem que vá pra frente, interagem com a plateia. A gente não pode mandar substituto. Então, é como se fosse da banda mesmo, né? É totalmente exclusivo. Assim, eu posso fazer outros trabalhos, mas quando tem show lá, é lá quem que ir. Tem que desmarcar alguma coisa no dia, é lá. E aí, a coisa começou a rolar. E logo depois, eu comecei a gravar os discos todos. Eu gravo todos os discos. E faço todos os programas de TV. E comecei a fazer tudo com eles. Mas, eu acho que o grande teste foi esse um mês. Eles viram como é que eu passaria, como é que seria a minha reação no palco. Você imagina, eu tocava em um bar, né? Dava aula de segunda a sábado, e em fim de semana eu tocava num bar. Sei lá, 50 pessoas, 100 no máximo, num bar. E aí, de repente, o primeiro show tem 10 mil pessoas. Então, eu tinha 27 anos. Então, é... Cara, é legal que as histórias vão se repetindo, mas eu sempre fico impressionada com... Assim, é tipo... Eles sempre me colocam no teu lugar. A história se repete um pouco com a do Assato, né? Quando eu acho que ele foi entrar aqui na Tower Kelly, que ligaram pra escola, pro diretor, e pediram a indicação ali. E esse lance de... Não teve uma audição de fato, né? De, tipo... Ah, toca a música aí da sua maneira, ainda que tá... É muito vibe, né? Tipo, eu vou conversar, pô, curtir. E vira pra tirar a música. Não dorme no ônibus. Escuta a música ainda. Mais antigamente, ia ser mais do que isso ainda, né? Quando eu entrei, não tinha celular com... Não tinha essa coisa de Spotify, de nada. E aí, os caras me deram um gravador de MD. Sabe quem é MD? É um mili-disc. Acho que eu chamava MD. Ou eu tô falando o nome errado. Bom, era uma... Pegou muito no Japão, na época. Paralelo ao CD, tinha esse negócio. Que era uma fitinha digital. Uma fita digital. Me deram um gravador digital com esse troço. Com o show inteiro gravado. Com a guitarra do guitarrista que eu substituí mais alta. E os backings que ele fazia, pra eu escutar o que ele fazia. Eu viajava com aquilo dormindo, como você falou. No repeat. Era como se fosse um disco e meia. Então dava pra você botar no repeat. Eu escutei esse show inteiro, durante um mês. Todos os dias, o dia inteiro, a noite inteira. E aí... Porque eu não queria... Você vai tocar rock lendo a cifra? Não dá, né? Exato. Você tem que... Você toca com o Falcão, viu? Lá, você vai pra frente. Você faz uma performance. Como é que você vai fazer uma performance? Vocês não sabem a música de cor, né? Era até isso que eu ia falar. Esse lance, porque muita gente pergunta assim. Pô, mas aí eu quero virar um músico profissional. Eu tenho que ter leitura à primeira vista? Eu tenho que saber tudo da partitura? E aí é um exemplo muito prático. Porque às vezes acontece muito comigo. A gente tem que tirar as músicas. Em poucos dias, parece que é sempre assim. Parece que nunca tem. Em uma semana, não existe. Não. É o resolve. E a gente, como guitarra, entre as, sofri muito. Porque às vezes eu anotava. Fazia anotações do meu jeito. E a galera fala. Não, não é pra você ficar quieta ali. É pra você ir lá na frente tocar. E aí, o que que eu vou levar pra você? É. Na estante ali? E rola. Imagina você nesse mesmo momento. Eu ia ficar doida também. Sim. E aí, quando eu ia pra frente, eu esqueci a música, né? Eu abaixava o volume e só dubrava. Eu voltava pra lembrar. É a malandragem, né? Cara, eu fui fazer um sub pra minha amiga do MC da lá, pra Michelle Cordeiro. E assim, eu tava o show inteiro lendo, tipo, no iPad. Tirei foto das anotações que eu fiz do jeito que, assim, algumas coisas rítmicas. Porque eu não leio, só de primeira vista eu não consigo. Mas eu anoto assim pra, lembrei como que era. E aí, eu tava o show inteiro, assim, só lendo, concentrada. Falei, pô, do show não é de conforto. É só ler, tá tudo certo. Aí, no fone, eu só ficava assim, ó. Aí, Ju, não tem esse solo que era de sax, né? Solo na guitarra aí. Aí, eu... Putz, aí vai... Aí, eu voltava aqui. Aí, depois eu me senti... Aí, vem o solo, Juliano, não sei o que. Aí, eu tinha que ir lá pra frente. Aí, eu... Aí, vai lá pra frente, improvisa, sorri, dá... Aí, volta. Então, é... A gente tem que ter muito essa malandragem, né? De resolver. É, eu acho que o que me ajudou muito... Eu não tenho escola pra isso, né, Ju? Não tem. O que me ajudou muito foi à noite. Eu toquei muito na noite. Aí, você tá tocando na noite, aí parece um cara pra dar uma canja. O cara quer cantar tal música do Jota Quest, mas é em outro tom. Aí, você tem que pegar na outro tom. Aí, você tem que... E eu fiz muito isso. Toquei muito na noite, né? Doente bastante tempo. Então, eu acho que a noite me deu um pouco essa bagagem, assim. De resolver rápido, como você mesmo falou. Mas... E também, como você falou do Matheus, né? Não adianta. Tem muita gente muito boa em todas as áreas. Tem que ter uma empatia, né? Você vai fazer um trabalho musical, você vai estar na mesma banda. Você vai viajar junto, conviver junto pra o mesmo ônibus, hotel. Tem que ter essa química da empatia. Não tem como você trabalhar com uma pessoa que, sei lá, às vezes não encaixa, meu. Por algum motivo. Não é um musical. Eu acho que até o musical faz parte. Ele até começa a rolar quando o resto tá numa sintonia também, né? Eu tenho minha rotina de estudo também. Eu toco todo dia, praticamente. E o Capital é uma banda que vive do punk, meu. Aí eu lembro do Dinho falando assim, você vai ter que desaprender um pouco pra tocar aqui com a gente. Mas é no começo. Então, imagina. Você tá doido, né? É a linguagem, né? É, mas... Eu tava linguagem, meu. E tocar punk não é fácil. Quer dizer, o Capital não é uma banda punk. Tem origens punk. É uma banda pop. Mas eu tô falando... Eu até entrei no punk. Uma vez eu fiz um som com o Mark Ramone, o Patrício Ramones. E ele mandou um e-mail, um mês antes, falando que queria que o Gitaís tocasse tudo downstroke. Ele tava tudo pra baixo. Porque era assim que o Johnny Ramone tocava. Vai fazer aquele funk naquela velocidade, tudo pra baixo. O quê? Porque é diferente o som. Se você alterna, fica limpo demais. E eles não querem que fique limpo demais. Enfim, pra eles é ruim. Eles falam, esse cara não sabe tocar punk. Pode ser quem for. Ah, o que coloreiro passou por isso no Megadeth? Ele falou... Eu vi um... Ele foi dando uma entrevista que o David mostrou e pegou no pé dele. Ele se solou super bem, mas não sabe fazer as bases. Putz! É, aí depois ele disse que tem que aprender um pouco mais. Mostrou os discos antigos. Porque a influência do metal, esse metal, veio do punk também, né? Deu uma influência do punk. Então, você tem que aprender a linguagem do estilo. Não adianta. Tem muita gente que acha que tudo vai ficar bem simplesmente com a sua técnica. Você tem que sair da sua zona de conforto. Por mais que seja difícil tocar de um jeito mais elaborado, quando você tenta fazer do jeito tosco que é, é muito difícil. Olha, você me lembrou um episódio que eu tava num ensaio lá com a galera do Calcão e você escuta a reggae e o que você pensa? Ah, é de baixo pra cima. Todo mundo faz, baixo pra cima. E aí os meninos, não, não, eu tô fazendo ele, cara, não, não é assim. A base seca é ouvindo, ó. Aí os meninos, não, é, pra baixo. Faz pra baixo, martelando, ó. Mas como assim? É a mesma coisa. Eles, não, não é a mesma coisa. Eles ainda assim tocam. Não é a mesma coisa. Cara, toda vez que eu vou fazer, parece que eu vou arrancar a minha mão, assim. Porque é aquela palhetada, aquela facada seca, né? E pra mim, a gente passa só pra cima e pronto. A linguagem é justamente isso que você falou. Eu percebi que hoje, na música, nada é fácil de fazer direito. Fazer qualquer coisa com excelência é muito difícil. Mesmo que todo mundo fale, ah, isso aí tem três acordes. Não, mas não é, vai fazer. Ah, é, cara. E deixa eu perguntar, você falou aqui que você tava fazendo, você tava tocando mais em bar, bares, e do nada pulou pra 10 mil pessoas ali no Capital. E qual que você sentiu que foi um momento de contraste, assim? Porque, claro, o Capital, o que você falou, é uma banda mais pop, pop, punk também. A galera pode pensar, ah, são quatro, cinco acordes, que às vezes rola no Falcão. Mas, cara, a demanda é muito diferente, né? De quando você toca com um artista maior, pelo menos pra mim, de entender o que a galera ali da banda gostaria, de o que que rola pra não chocar com os demais guitarristas. Qual que foi, teve algum momento que você falou, pô, isso é totalmente diferente do que eu tô acostumada ali a fazer? Algum episódio assim? Teve, tive esse momento de entender. Então, o que eu fiz? Eu colei muito na bateria, principalmente na acentuação da caixa, tumpada, tumpada, sempre acentuar a caixa, a mão direita com a caixa, e tentar sempre ficar bem tight pro baixo também. Então, ali eu fui desenvolvendo uma linha de criar as minhas bases. Porque ninguém falou, pra eles, assim, o acorde é tal. Eu não preciso tocar aquele acorde do jeito que eles... Eu posso criar em cima, mas você tem um espaço que você pode criar, sem sair daquilo, você acaba chocando, principalmente com a outra guitarra, né? No nosso caso. Meu e seu. Então, eu fiz muito isso. Eu prestei muita atenção como ele tocava, e comecei a preencher os buracos. Ele tira a mão da guitarra, ele brinca com a plateia, então, nessas horas, era a hora que eu preenchia mais. Quando ele tá tocando, aí eu já... Se ele tava mais rítmico, eu soltava os acordes. Se ele tá mais arpejando, legileando, eu fazia mais rítmico. E é assim que eu vou tocando. Então, é assim que eu faço. É igual o ACDC, o Malcolm Young, né? Que era o principal guitarrista. Ele que compunha tudo, ele que gravava todas as bases. O Angles é o solista, mas quem fazia tudo, compunha, era o irmão, o Malcolm. E você ouve muito essas bandas com duas guitarras, pra prestar atenção nesses guitarristas, entendeu? É o momento que a gente deixa o nosso ego de guitarrista de lado e fala, tá, pra música aqui. Como que minha voz vai soar pra encaixar com a galera aqui? Exatamente. Pra voz tá aqui? É muito doido isso. Muito legal ouvir isso. Mas o play é o essencial, você tocar é o essencial, mas eles, foi o que você falou, eles demandam, né, da sua atitude de rock, de ir lá na frente, de solar. Não tem como você falar, cara, não posso solar. Já aconteceu isso comigo. A pessoa fala, ah, eu sou solar ali na frente. Putz, mas eu tenho menos experiente. Eu, pô, mas eu tenho que tirar o efeito ali. Não existe isso, cara. Se o gordista quer que torne a nova frente, você chama o Rode e fala, ó, pisa ali, ó, fala pro baixista, pisa ali. Eu já fiz isso várias vezes. Pedi pro Rode várias vezes. E muitas vezes, uma vez a gente tocou num festival, eu lembro que o palco era grande, e o Dinho saiu meio bravo, assim, do show, né? Eu falei, porra, bicho, você ficou... O palco era muito, muito grande, tinha uma passarada muito grande lá pra frente. Porra, bicho, você ficou lá atrás, meus, toca com a guitarra sem fio. Você fica... Na verdade, eu fiz o que eu faço sempre. Eu vou pra frente e volto na hora dos backing vocals. E pra... Do som limpo ir pro sujo, do sujo pro limpo. Praticamente, no capital, usa dois sons. Não tem muito... Ele, quando é assim, regula um crunchzinho mais ou menos e abre o volume na mão. Ele sabe, meu. Ele toca, ele tem guitarra na casa dele. Não é pra ir pisar no pedal, entendeu? Então, tipo, quer dizer, você tem que entender. Uma performance é uma coisa, uma gravação é outra. Pô. Ah, tem pie aqui. Que massa, né? É, demora pra você entender. Eu também demorei pra entender, porque eu vim daquela escola, IGT, todo mundo super técnico, blá, blá, blá. E aí, você... Não, mas aquele... Meu, ao vivo, é ao vivo. Ele fala desse jeito. Show é show. Show não é gravação. Eu brinco falando que, cara, a galera fala assim, pô, mas a energia que você passa, a performance, como que a gente treina isso? E até falam, a galera que tá assistindo, não tá vendo se você tá usando o jônio, se tá usando o pentatônico, se tá usando isso. Claro que o solo, o som é o principal, mas o lance da entrega, né? De, cara, de passar a energia ali pra galera, que nem... É melhor ter um som crunch, a música inteira, e você tá lá na frente, causando, zoando, passando a energia pra vibe ali, pra galera, do que ficar clean, drive, clean, drive, essas coisas assim, né? Sim. É, se você vai fazer uma live, um estúdio, é uma coisa, mas se você tá num palco, você tem que interagir com a plateia. E outra coisa, é ser artista mesmo, porque quando a gente tá acompanhando, que nem você, eu vejo que você tá com uma... A gente não tá tendo aquela função de músico, de apoio, que fica lá atrás, no escuro, igual alguns artistas têm essa postura com os músicos. O seu caso é bem parecido com o meu, eu vi seus vídeos com o Falcão. Meu, você tá ali como artista também, você tem que... As pessoas tão olhando pra você, você não pode estar olhando pro pedal, e aí parece que você tá fazendo um blazer com a pessoa. Na verdade, não é isso, é um outro jeito. Eu ficava sem saber o que eu fazia, aí quando ele começou a falar, deixa o... Não volta pra fazer o backing, o tecladista já tá fazendo o backing, ele não pode sair de lá, tá com o teclado. Deixa ele sozinho nesse show, cara, você tem que saber que ninguém tá preocupado em ter uma abertura vocal ali, é um show de rock, meu, entendeu? Então aí eu comecei a aprender muito isso com eles. Que não tem o estudo técnico que a gente tem, mas eles têm essa visão de como entreter uma plateia durante duas horas, uma hora, seja lá o tempo que for show. Eu parei de mudar de guitarra. Eu tenho um momento no show do Capital que eu tô tocando violão e são duas músicas seguidas. A segunda, eu tenho que fazer um drop de... E aí você pega aquele afinador do violão com a vibração que tem no palco rolando, ele não capta. Então o que eu comecei a fazer? Acaba o som e por coincidência, as duas estão em ré. Acaba o som em ré, eu dou o acorde de ré e eu pego o mesmo, faço... Afinal no palco mesmo, faz como se fosse uma performance de final de música. Aí quando eu vejo que afino, eu olho pro baterista e ele conta o gente pra segunda. Pô, tá... A maior exemplo da bola Andrade possível. É lógico, você começa a ver que não tem essa... Peraí, pessoal, 10 mil pessoas, que eu vou afinar aqui o... Eu lembrei de uma frase que eu li do Pat Metin nesses dias e ele fala... Ele tá falando assim, quando você for pro palco, você tem que deixar o estudante em casa e levar o ouvinte. O estudante é aquele que é autocrítico, que tá toda hora... Puta, esse líquido ainda não tá bom, ainda não tá sujo, esse padrão, esse tom, eu não domino... essa frase, esse cara tem que ficar em casa. A hora que você sobe no palco, você não tem que pensar em nada. Nossa, Fá, que massa que ficou esse papo. Vou deixar só pra finalizar aqui, que dica que você pode dar pra galera, assim, cara, pô, tá tocando com banda atoral, tá tocando só em bar, tá se sentindo estagnado e quer tanto almejar, assim, essa galera, tocar com um artista maior. O que você pode dar de dica pra galera estudar ou pra se preparar ou pra chegar nessa galera? O que você pode falar? O caminho que eu dei pra muitos amigos meus, sempre tem aquela pessoa que fala que você tem sorte, né? Eu não acredito muito nessa palavra. Eu acredito que se você tá com a energia boa, você acaba atraindo pessoas... Eu acho que, assim, a sua energia e o lado espiritual tudo bem resolvido, você vai estar no astral melhor e vai acabar convivendo e sendo levado, a gente é levado por acontecimentos na vida. Né? Então, eu acho que você tem que estar preparado pra tudo. Claro, se você puder, às vezes, eu falava pra muitos amigos meus, vai lá fazer uma aula no IGT, agora não é mais IGT, você parou lá, mas um exemplo, fazer uma aula com tal cara, tal baterista, porque ele conhece tal pessoa, ele toca com tal... Porra, mesmo que você saiba, você nunca sabe tudo, faz um mês de aula com o cara, fica amigo do cara, porque o cara vai ver que você tem um talento, você vai ser a primeira pessoa que ele vai lembrar de te indicar, até pra fazer um sub pra ele. Foi assim que comigo foi rolando. Às vezes você faz uma aula, você vai assistir o cara tocar, pede pra dar uma jam no palco, uma giga instrumental de jam session, você tem que aparecer. E agora, agora a gente tem internet, não tinha nada disso. Tem que aparecer, grava vídeo, posta vídeo, não posta a sua coisa totalmente editada, tudo muito certo, faz uma live de você estudando, se grava estudando, mostra o seu lado mais natural, conta como o que você está estudando, tenta gerar um monte de tipo de conteúdo, sem ficar uma pessoa pentelha, gerando 200 vídeos por minuto, mas eu acho que a internet tem que ser usada dessa forma. Fora a internet, quando voltar, óbvio, acabar essa pandemia aí, se Deus quiser, logo, tenta participar de jam sessions, gigs, onde outros músicos vão se encontrar, pede pra fazer um som, meu, o músico tem que estar perto de outros músicos, não é sorte, a pessoa vai lembrar de você, se você não aparecer, ninguém vai saber quem você é, ninguém vai bater na sua porta, na sua casa, ó, vem aqui tocar comigo, entendeu? Exato. Acho que a dica é essa, se misturar. Incrível, incrível. Pô, Fábio, as dicas, muitas dicas aqui foram pra mim, já vou anotar tudo aqui, na hora que eu até vou editar aqui, e cara, muito, muito obrigada por ter topado de coração, você é um cara... Imagina, eu tô aprendendo algo que você tem de estrada só com uma banda, e pô, muito, muito massa a história aqui, te acompanhei no Instagram, vi que você posta várias dicas, várias aulas, e, bom, deixa suas redes sociais pra quem quer te seguir aí, acompanhar um pouco mais do seu trabalho, fala o que você tá fazendo agora pra galera ficar antenada. Tudo bem, Fabiano Carelli Oficial, você vai achar lá, tem 200 e poucos, 300, é novo mesmo, é onde eu tô postando essas mini aulas e dicas e outras coisas, o Instagram é Fabiano, underline Carelli, Facebook Fabiano Carelli, e eu queria te falar que você também é um grande talento, gostei muito do seu trabalho, e também aprendo muito com você, aprendi muito te vendo tocar, porque a gente, é uma troca, não tem fim essa roda, essa máquina vai girando até o dia que a gente partir desse planeta para algo melhor, então, na verdade, a gente vai aprendendo de ver outras pessoas, de escutar de novo discos antigos, que a gente sempre gostou, de ver pessoas novas, de conviver, de trocar ideia, de ver uma menina como você tocando, uma geração nova tocando, de voltar a escutar a gente que a gente não ouve há muito tempo, então, a música não tem fim, cada degrau que você sobe, aparece um a mais lá em cima, Pô, que linda, que linda, e nossa, acho que quando isso acabar, pelo amor de Deus, que tem um festival, Falcão e Capital, para eu pegar essa foto desse cara aí, valeu, Fá, boa noite aí, até mais, tchau, tchau, beijo.